Por que desanimar? Por que achar que não vai dar? Por que achar que você vai passar dos limites? Deus conhece o seu limite. Deus sabe tudo. Deus pode tudo. Deus não dá um fardo maior do que podemos carregar. Adoro aquela passagem que Cristo fala para os seus discípulos. Se o Pai, que tudo conhece, que tudo sabe, não deixa um passarinho desabrigado, o que dirá de vocês, filhos amados? Será que Ele não vai cuidar da gente? Se nós estamos aflitos, saiba, Deus está olhando por nós e conhece nossos limites. Não nos desesperemos. Confiemos em algo maravilhoso, que é a providência divina. Amém.